Profit, a pronta entrega desde o notebook até todas as configurações que você quer comprar. E o legal é o seguinte, tem garantia? Total de 3 anos, 1 ano de peça e 2 anos de mão de obra. A pronta entrega, vamos dar um exemplo. Vamos lá, um Duron de 1GB com 128 HD de 20, gabinete ATX com DVD, fax modem, monitor de 15, estabilizador, impressora e sistema operacional. Boa, o preço à vista? R$ 1.899,00. Ou? Uma mais 24 de R$ 129,00. Tem várias configurações, ligue agora, tem um super atendimento e vão cobrir o seu orçamento. Profit, Nova Catareira 618, telefone 6950 0757. Ligue agora. Venha.